E aí galera, beleza? Bom, joguinho novo na área, aqui um demo, no caso, nossa série demos da semana E hoje a gente tá jogando Guardians of the Middle World Que é aí um jogo do estilo MOBA, pra quem não conhece o Multiplayer Online Battle Arena Que é o jogo do estilo aí de Dota, do estilo de League of Legends que tá fazendo sucesso gigante ativamente E é o primeiro nesse formato pro PS3 Vamos ver se ele vai acabar emplacando aí Esse jogo foi lançado no dia 4 de dezembro Tanto pra Playstation 3 como pra Xbox 360 E ele tem a versão online, a versão digital pra você comprar lá na PSN E tá em torno de 14 dólares E a versão com o disco físico, que tá lá perto de 29 dólares Por que a diferença? Quem comprar o disco físico ganha alguns DLCs a mais, algumas expansões do jogo já tão no disco Ok? Então o jogo pode ser jogado online ou de forma offline, como eu tô jogando aqui agora Onde eu controlo um herói, no caso aqui eu escolhi o Legolas Tem vários caras ali pra você controlar, o Hobbit Tem o Gandalf, tem vários caras E o objetivo do jogo, como você pode ver no mapa lá, os bonequinhos azuis são os meus A gente tem esses pontos específicos, né? E eu tenho que dominar cada ponto desse no mapa Então a equipe que dominar todos ou a equipe que acabar o jogo por tempo com mais pontos dominados Acaba sendo vitoriosa Então o jogo consiste em defender esses pilares E aqui agora no caso eu tô atacando aqui Defendendo um pilar meu junto com mais um monte de amigos Aqui você pode ver que existem alguns jogadores que são um pouquinho maiores No caso o Legolas ele é maior Tem no time adversário três caras um pouquinho maior E tem uma galera que é pequenininha Esses pequenos geralmente são controlados pelo PC Até mesmo em batalhas online Até mesmo em multiplayer mais massivo mesmo Por quê? Esses caras são uns carinhas chatos que incomodam E que podem fazer você ganhar alguma coisa, alguma vantagem Trapando e sei lá E você acaba tendo maior poder de fogo pra destruir seus caras Deixa eu correr um pouquinho aqui que só eu fiquei vivo daquela galera Bom, e o ataque como funciona? Segurando o R2, no caso aqui do Legolas Eu tenho o ataque básico Que é a minha flechada Então eu tenho esse risco azul Dentro da minha área de alcance Que é onde eu posso mirar e atacar Fora isso eu tenho lá no quadrado Eu tenho essa agilidade Então eu posso correr rápido No X eu tenho o ataque físico de curta distância Que ele coloca ali duas facas no chão E o Bolinha é meu ataque até agora mais forte Que ele consegue... Olha, eu usei a agilidade O Bolinha ele consegue atacar somente os heróis do outro time No caso, deixa eu ver se eu consigo usar ele aqui agora Aqui não tem nenhum Vamos lá Ó, esse é o ataque físico com X Deixa eu correr porque eu tô quase morrendo E esse é o ataque... E esse é o ataque... O Bolinha, ó Pode ver que eu ataquei só o herói O legal é que eu posso... Cada vez que eu passo de level Eu posso segurar ali o R1 E distribuir um ponto a mais Pra cada... Cada uma dessas habilidades No caso agora eu coloquei ali mais uma... Mais um ponto nessa magia do... Que mata só o herói e adversário Conforme você vai ganhando level Você pode ver lá em cima tem a barrinha vermelha Que é a minha barrinha de vida E a barrinha roxa... Ali lá, sei lá o que é isso Que é a minha barra de experiência Então cada vez que eu mato Um personagem do time adversário Seja ele herói Ou seja ele... Sei lá, esses outros carinhas menores Eu vou ganhando experiência O problema é que... O mapa é meio grande Como vocês podem ver ali Então não são todos os meus... Os meus amigos, os meus personagens Que tão vindo pra esse lado Né, se você ver lá embaixo Vai ter uma galera se movimentando pelo meio E uma lá na ponta de baixo Então é meio... Você tem que meio que bolar uma estratégia Essa é a parte legal do jogo online O online você joga com mais... Mais pessoas, mais humanos jogando Você pode jogar com o alienígena também se quiser Mas você acaba tendo uma... Que fazer uma estratégia mais relevante Pra saber onde posicionar melhor Seus adversários Tanto os seus amigos Tanto pra se proteger Como pra ter um ataque mais forte Não é? E... Outra coisa legal Esses pilares Eles conseguem também se... Ter alguns upgrades Então se você chegar neles e segurar Acho que o L1 se não me engano Você abre os pontos Que você pode colocar nele E aí você distribui os seus pontos pra ele Então, ah, você aumenta O dano Você aumenta o alcance Você aumenta o poder de cura Que esses pilares tem também Então, no caso Quando você tá com uma vida meio baixa Você pode correr lá pro pilar Que ele vai te dar uma mão Vai te dar uma ajuda Vamos ver se eu posso upar mais um O PL e meu X Já tá no máximo Eu teria aqui mais uma habilidade no triângulo Só que ela tá bloqueada ainda Então, provavelmente eu tenho que ter Algum level específico Pra conseguir usar ela Não sei exatamente como é Aqui já tô chegando o pilar inimigo Vamos tentar destruir ele aqui O problema é que quando você vê Que um pilar seu tá atacando Você vai mandar todo mundo Pra lá, né? Que é como eles fazem aqui também Aí acaba ficando meio impossível De chegar perto Vamos usar aqui a agilidade De passar mais rapidinho Mas tem muito cara Ah, consegui botar pra correr Agora é o pilar, hein? Ih, vou morrer aqui Já era, vou morrer Quando você morre É... Por ser um... Um jogo de arena Você acaba renascendo rapidinho de novo No caso aqui Eu vou renascer em 18 segundos É... O problema é que Na próxima vez que eu morrer Não serão 18 segundos Serão 30 Depois não serão 30 Serão 50 E assim vai indo Então cada vez que você morrer É bom cuidar pra não morrer Porque cada vez que você morre Você vai demorar mais tempo pra evoluir Pra evoluir não Pra voltar o jogo Vai acabar deixando aí Todos os seus... Os seus amigos no apuro E ó, os caras já chegaram aqui Na minha torre Minha torre já tá começando A ser destruída Vamos tentar botar eles pra correr aqui E esse... Cada partida dessa, pessoal É gigante Isso aqui pode levar horas Horas Eu joguei aqui O demo é um modo trial, né? Ele permite você fazer partidas De até uma hora Mas, cara É meio impossível Você fazer só uma hora Eu joguei uma hora aqui Consegui evoluir meu personagem No máximo Mas eu não consegui ganhar o jogo Também eu não consegui perder Eu ficava meio que... Eu consegui avançar Pro próximo Próxima linha De torres dos caras Mas de lá É impossível passar Principalmente porque Eu tô jogando sozinho, né? Os outros meus personagens Dali são controlados pelo PC E não conseguem seguir A estratégia que eu tenho Eu não consigo interagir Com eles tanto assim O que melhora a experiência De jogo no modo online Que é aí o grande trunfo Desse game E uma última novidade Se eu consigo pôr mais uma coisa aqui Consigo Agora tô com o level 4 Uma última novidade é que A partir de hoje Hoje é dia 5 de fevereiro Esse jogo tá disponível Gratuitamente Pra quem é assinante Da PSN Da PSN Plus O programa Plus aí Do Playstation Então Mais um motivo legal Pra assinar Né? Você paga lá Se não me engano São 100 reais por ano E você tem vários jogos Aí durante esse período Que você tá assinando Lembrando que Quando você parar de pagar Você vai perder os jogos Mas até lá Um ano você Aproveita Demais esse game Vamos agora aqui Tentar um último ataque A torre inimiga Tá quase morrendo E eu também tô quase morrendo Já era Bom pessoal Fica por aqui Legal jogar Mostrar o joguinho Pra vocês aí Quem gostou Deixe seu joinha Se inscreva No nosso canal Fica esperto Aqui nas nossas redes sociais E aqui umas outras Sugestões de vídeos Pra vocês Falou Tchau